Olá, novos empreendedores do Brasil. Meu nome é Murilo Cout e hoje eu vou realizar o teste vocacional. Olha só, a pessoa que vai ter a vida salva agora por mim se chama José Marques. A idade dele é 27 anos, ele mora em Itajubá, Minas Gerais. Classe social, ferrado. Time de futebol, o que estiver ganhando? Parabéns. Parabéns, José. Você tem uma coisa importante na vida de sucesso, a adaptabilidade. Agora eu sou Flamengo, agora eu sou Corinthians, agora eu sou Palmeiras, agora eu sou Vasco, Cruzeiro, não sou já tem uns 3 anos. Filme favorito? Trilogia do De Volta para o Futuro ou qualquer um trash dos anos 90. Quer dizer, ele ainda está lá atrás, ficou preso ao passado, ainda não assiste as novidades. Ou que está assistindo ainda fita cassete, pode ser DVD, certo? Essa é uma opção, essa é uma possibilidade, eu ainda não estou entendendo exatamente. Estilo de música favorita? Sertanejo dos anos 80 e 90. Bom, pelo jeito, ele realmente não tem conexão à internet, está preso ao passado porque não tem condições de pertencer ao presente. Entendi. Você está preso, você está preso. Entende? Você está numa caixinha. Será que você quer pensar fora da caixa? Ou vamos trabalhar dentro dessa própria caixa? Você está em Itajubá, você já está no passado. Você anda de carro, você anda de bike, você anda de carroça, você vai pegar a sua mina. Você pega ela de Uber ou de Jag? Me diz, eu não sei, eu não identifiquei ainda, tá? Você toma leite caputino, frappuccino, ou você bebe de uma leite, de uma teta de uma vaca logo e mistura com pó de café? Você mama vaca? Me diz, você é um mamador de vaca? Responde para mim, eu estou na dura. O que te faz fracassar? Acordar todos os dias. Um filósofo, caramba, agora você deu uma resposta perfeita. Isso é o que faz muita gente fracassar. Se muita gente passasse três dias dormindo, pensa nisso. Se você está fracassando muito, tente acordar menos. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Áreas de interesse profissional. Uma que trabalhe pouco e ganhe muito. São poucas, são poucas, são poucas. São poucas, você já pensou em ser deputado, vereador. Vereador é uma chasse, né? É, presidente. Presidente é chato. Muita gente em cima, muita gente olhando. Vem para vereador que migue esse porto, consegue roubar, trabalha bem pouquinho. Três dias por semana, dois. Quer saber? Vem para o The Noite, trabalha no The Noite. Maior motivação, saber que quanto mais cedo eu dormir, mais rápido acabam meus problemas. Você tem um problema que ficar acordado mesmo, né? Seu negócio é dormir. Entendi, você é um dormilhão, vagabundo mesmo. Preliçoso. Artista favorito, Tiririca. Perfeito. E sabe o que ele é? Deputado. Pensa nisso. Vá além da arte. Pensa na vida dele, na biografia desse herói. Pensa na biografia desse guerreiro. Usa ele como exemplo. Trabalha pouco, ganha muito. Dorme pra caralho. Viagem dos sonhos. Espere eu dormir que eu já te conto. Bom, percebi aqui seu gosto enorme por dormir. Então, a profissão que eu te recomendo agora é porteiro. Você trabalha ali na parte da madrugada, você pode ser vigia, tá legal? Aí você vai lá, você dorme. Ninguém vai lá em Itajubá. Ninguém tá nem aí. Tá legal? Ninguém vai ficar roubando de madrugada, porque de madrugada tá todo mundo dormindo. Então, se você for porteiro, você pode dormir no trabalho e quando você chegar em casa, você dorme pra descansar, pra poder dormir depois no trabalho de novo. Então, você vive uma vida dormindo. Só dormindo. E nunca vai perceber que sua vida é uma merda. Porque você não vive na realidade. Você vive no mundo dos sonhos. Agora, tem o problema de ganhar pouco. Realmente, você não vai ganhar muito ser um porteiro. Isso aí você não vai ganhar. A partir do momento que você é porteiro, você também tem acesso à encomenda de todos os moradores, tá legal? Então, se o cara pediu comida, você já almoça, você já janta. Ah, onde é que tá minha comida? Não sei. Liga no restaurante. Ainda não chegou. Você já tá como? Mastigando enquanto fala. Certo? Se alguém comprou roupa, você já bota. Veste. Ah, mas é vestido. Vira travesti, meu amigo. Você não tem hora pra escolher, não. Você não tem como escolher, não. Veste o que vier. Tá legal? Então, você vai ter ali acesso à encomenda de todos os moradores. Tempo pra dormir de sóbrio. E... Você gosta de música, né? Porteiro adora ouvir rádio de madrugada. Só toca música dos anos 80. Tá bom? Escuta lá o programa do Diguinho. Você vai ver. É uma porcaria. Você nem consegue nem ficar acordado ouvindo aquilo ali. Tá bom? Beijo, garoto. Aproveita. Você tem um futuro brilhante pela frente. Opa, mais um aqui, ó. O Gabriel Barbosa. Idade 26. Cidade, Rio de Janeiro. Não é o Gabigol? E aí, Gabigol? É nóis. Pode tu, hein? Vamos jogar um. Partiu o cassino? Vamos dar uma jogadinha? Vamos lá. Olha só. Time dele. Flamengo. Não sei. Você joga lá. Classe social. Médio Ferrado. Não é, o Gabigol. Você tem dinheiro. Eu sei que você tem dinheiro. Talvez não seja o Gabigol. Agora que eu vi a foto aqui, acho que não é o Gabigol, não. É só o mesmo nome. Mas tudo bem. Classe social. Médio Ferrado. Estou na dúvida. Estou na dúvida. Não sei se é um Ferrado que quer parecer médio. Se é um médio que quer parecer ferrado. Fiquei meio confuso. Time de futebol. Flamengo. Puxou para o Ferrado. Viagem dos sonhos. Israel. Entendi. É judeu. É rico, então. Não existe judeu ferrado. Não existe nem judeu médio. É rico. Então, rico querendo se fingir de pobre. Vamos lá. Artista favorito. Pat Matini. Bom, enjoado. Está ouvindo aqui jazz. Jazz de alto nível. Está legal. Música erudita. Está legal para ouvidos treinados. Provavelmente você é chato para caralho. Filme favorito. Titanic. Confirmado. Você é chato para caralho. Ninguém gosta de Titanic como filme favorito. Ninguém legal consegue gostar de Titanic como filme favorito. Você pode até gostar, mas não vai ser seu favorito. A sua única chance de ser legal é se você for gay. Se você for gay, você consegue gostar de Titanic de um jeito divertido. Pode dar uma desculpa legal. Senão você é chato. Espero que você seja gay. Estilo de música favorito. Jazz. Já falei sobre essa motivação aqui no conselho anterior. Volte atrás e você vai entender. O que te faz fracassar? Perfeccionismo. Vai tomar no cu. Bom, aqui eu perco as estribeiras. Quem fala esse negócio de perfeccionismo aqui merece tomar porrada. Está legal? Você não é perfeccionista. Você é um vagabundo. Está legal? É isso. Ah, não. Só consegue fazer quando é perfeito. Aí nunca faz. Então você é um vagabundo. Está legal? Você é um desgraçado. Você fica mamando nas tetas da mamãe. Porque você é judeu, certo? Sua família tem dinheiro. Você nunca precisou trabalhar. E você fica com essa desculpa de perfeccionismo. Irmão, faz mal feito. Você já viu aí o Brasil? Você já viu o mercado de trabalho? Alguém está fazendo bem feito alguma coisa? Todo mundo faz mal feito. Como é que você está com essa frascura? Faz ruim que você é contratado agora. Não vem com essa conversa, não. Olha aqui, ó. A área de interesse dele. Meio artístico. Meio artístico. Não falou se é cantor. Não falou se é ator. Não falou se é apresentador. Meio artístico. Quer aparecer. Você quer aparecer. Não é isso? Você gosta de jazz, titanique e quer aparecer. Seu nome não é Gabriel Barbosa. Seu nome é Rafael Cortes. Bom, meus amigos. Esse foi o teste vocacional de hoje. Seguindo a minha dica. Seguindo os meus conselhos. Vocês vão alcançar isso aqui, ó. Dinheiro falso. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.